Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de leituras da semana. Neste vlog falaremos de leitura, coisa que falamos em todos os vlogs. Olha só! Às vezes a gente fala de outras coisas, né? Reclama da vida, do tempo, da saúde. Enfim, tá? Eu já tenho uma leitura começada pra conversar com vocês. Era um livro que eu tava curiosa pra ler. Tava aguardando receber. Recebi no vlog passado. Vocês já devem adivinhar qual que é? Será que vocês sabem? Comenta aí. Que livro é? É de um autor que eu gosto muito. Eu favoritei um livro dele. O outro eu dei quatro e meio. São sempre capa dura. Será que você adivinhou? Comenta aí. Vou dar um segundo pra vocês comentarem, pra ver se vocês adivinharam. Eu adoro essas coisinhas de tentar adivinhar quando alguém faz, sabe? Por isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Barulhos de carro. Ok. Então, vamos lá. Wolf Song, do TJ Clooney. O livro mais recente dele é aqui no Brasil, tá? É um livro enorme. Eu já li, acho que mais... Cento e sessenta páginas, mais ou menos. Flui bem, apesar de ser grande. Por enquanto, está fluindo bem, tá? Mas ele tem seiscentas páginas, gente. Então, acho que vou passar uns quatro dias lendo esse livro. Não sei. Hoje é sexta-feira, tá? Hoje é sexta-feira. Eu li tudo isso ontem. Então, eu digo que o começo rendeu. Realmente. Vamos ver depois. Aqui a gente tem a história do Ox. Ele é um menino. Começa o livro que ele tem uns doze anos. E o pai dele está indo embora. O pai dele bate na mãe. Super grosseiro. Fala um monte de xingamento pra ele. E ele ama aquele pai. Só que o pai é super decepcionante. Então, o pai acaba fazendo as malas e indo embora. E ele sofre muito com isso. Ele é um menino quieto. Ele não fala muito. Ele não se expressa bem. As pessoas chamam ele de retardado. De várias coisas. Então, é bem sofrido. Assim, fica só ele e a mãe. A mãe é muito legal com ele. Mas só ficam os dois ali. E ele não tem amigos. Aí, ele acaba... A mãe dele está com muitas contas e tal. Perdendo a hipoteca da casa. E ele acaba se oferecendo pra trabalhar na oficina que o pai dele trabalhava antes. Então, ele vai meio moqueado ali, né? Porque ele é... Trabalho infantil, né? Ele é uma criança. E ele acaba ajudando ali. Esse Gordon, que é o dono da oficina. Novo também. Tem uns vinte e quatro anos no começo. Acaba ajudando muito. Ele meio que adota ele como se fosse um filho. Um irmão, sabe? Um amigo. E acaba ajudando ele em várias coisas. Então, ele se apega muito. Ele se apega aos outros caras que trabalham ali. Então, eles viram meio que uma família ali. Então, ele se sente... Ele sente que ele pertence. Mas aí, vai chegar uma família nova na cidade. Que não é tão nova, porque eles já moravam ali. Mas eles voltaram depois de um tempo. Que são os Bennet. Eles são diferentes. Eles são peculiares. Eles gostam de tocar, de encostar. De se esfregar nas pessoas. E eles escondem muitos segredos. E aí, são três irmãos. O Carter, o... Esqueci o nome do outro. O Joey é o menor. O Joey tem o Kelly. O Carter tem a idade do... Isso já se passaram um tempo, tá? O Ox já tem dezesseis anos. O Carter tem a idade do Ox. Daí, depois, acho que o Kelly deve ter uns catorze. E o Joey é o mais novinho, que tem dez. E aí, ele tá caminhando ali perto. Eles moram bem na floresta ali, ó. Ele tá caminhando ali. O Joey chega perto dele. Começa a conversar com ele. Abraça ele. Sobe em cima dele. Fala que ele tem um cheiro muito bom. De bengalinhas e... Ai, não lembro o quê. Um cheiro muito bom. Épico e tal. Enfim. E aí, todo mundo... Ele já tinha conhecido o tio antes. Que foi no restaurante lá que a mãe dele trabalha. E meses depois, ele voltou, né? E... E aí, eles tão se apegando, assim, se relacionando. Ele se tornou muito amigo deles. O Joey não falava há quinze meses. Porque ele teve um problema ali, né? Sofreu uma violência muito grande. Então, ele tava muito traumatizado. Então, ele se apegou muito, assim, demais no Ox. E aí, ele se tornou meio que parte da família. Parte do bando deles. Então, todo domingo, ele vai jantar lá. É uma tradição. Tem a mãe e o pai e o irmão do pai. E daí, tem esses três filhos. E ele fica muito amigo dele. Leva a mãe dele também. Na escola, todo mundo protege ele. Ele até tem uma namorada. Começa a namorar, mas não dá muito certo. Ele percebe que ele não gosta tanto, assim, de meninas. Ele começa a olhar contra os olhos dos meninos. E aí, a gente fica pensando com quem dessa família ele vai querer ter alguma coisa, né? E aí, os anos vão passando. Ele não descobre o que eles são, até boa parte do livro. Até ele ter uns 20... Não, deixa eu ver. Ele descobre quando o Joey vai se transformar pela primeira vez. Dois anos depois. Dois anos depois. Quando ele tem 18, eu acho. Ele descobre. Ele ajuda ele a se transformar e tal. E eles perguntam se ele quer uma mordida. Ele fala que... Ainda não. Ele não sabe se ele quer se transformar no que eles são. Além dele, tem mais outras coisas ali. E ele vai crescendo e convivendo. E vai abrindo os olhos pra muitas coisas. Não vou falar mais pra não perder a graça, tá? O que eu estou achando... Eu tô gostando. Eu gosto desse negócio de família que você escolhe. De amigos. Que você... Uns defendem os outros. Uns cuidam dos outros. Gosto muito da relação que eles têm. Mas a relação do Joey com ele é uma coisa muito de dependência. E dele também com o Joey. Então, ele deu um lobis... Um lobis... Um lobis... Um lobinho de pedra pra ele logo no começo. Então, é muito importante esse lobo ali na história e tal. E aí, vai ter um romance, tá? Não vou falar com quem que vai ter um romance. Mas vai ter um romance. E... Eu não estou muito convencida desse romance. Porque eu não gostei muito. Porque eu acho que essa pessoa que ele está se relacionando... Que ele vai se relacionar... Ele tinha que ter um outro tipo de relação. Eu enxergo ele com outro tipo de relação. Eu não enxergo ele como um casal com essa pessoa, sabe? Eu estou tendo dificuldade com isso. É isso que está... Estou ficando meio... Não estou conseguindo torcer muito por esse casal. Porque eu estou achando... Nossa, não! Não era pra ser assim, sabe? Não é assim que eu vejo vocês. Então, não sei se é coisa da minha cabeça. Se sou só eu que penso assim. Se tem mais gente que pensa assim. Mas eu fiquei meio assim, tá? Mas eu não tenho o que fazer. O autor escolheu isso. E é isso. Então, eu vou continuar lendo. E aí, quando eu terminar, eu conto pra vocês. Eu acho que vou começar a ler outro livro também. Mas ainda não sei. Mas depois eu volto. Gente, eu tenho um pacote pra abrir. Mas primeiro, vamos falar das leituras, tá? Eu terminei de ler, então... E foi bem diferente, assim, do que eu imaginava. Não do que eu imaginava, porque eu já ouvia as pessoas falando que realmente ia ser diferente. Mas é bem diferente dos outros livros do autor. Causa um pouquinho de estranhamento, sim. A escrita é diferente. Os diálogos e tudo. O fluxo de pensamento da cabeça do Ox. A gente vê ele o tempo inteiro pensando, 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 assim. Às vezes até é um pouco demais, sabe? Às vezes até é um pouco cansa isso, esse fluxo de pensamento dele. Porque ele reclama demais e ele pensa demais. E você fica, ai meu Deus, tá? Tá bom, tá bom. E o jeito que é escrito, tipo, não termina as frases, sabe? É uma escrita diferente. Eu não sei como explicar pra vocês. Não tenho como explicar pra vocês. Mas só lendo mesmo pra poder entender. Mas é um jeito de escrita diferente, sabe? Ele começa a pensar e não termina. O outro fala com ele. E um entende o que o outro tá falando. É uma coisa de lobos, de alfas, de não sei do que, tá? É interessante. Eu gostei da história. Eu não gosto tanto do romance. Eu não tava gostando tanto, como eu falei pra vocês. Porque eu imaginava que eles iam ser outra coisa um para o outro. Mas eu acabei aceitando, tá? No fim, eu coloquei na cabeça que era isso mesmo que tinha que ser. E acabei aceitando. Tem uma cena aqui, gente. Muito quente. Muito quente. É um casal homoafetivo, né? Então, eu nunca tinha lido uma cena, assim, de sexo entre dois homens. Nesse nível de sapadeza. Digamos assim. É até você fica meio... Uhul! Uau! Uau! Mas é interessante de ler. E outro livro que eu tinha lido, uma cena, mas muito leve em comparação a essa, foi o Canção de Aquiles. Eu não sou a pessoa que gosta de hot, tá? Não leio hot normalmente, assim, de qualquer gênero. Mas... Ainda bem que foi só uma cena. Mas eles falam umas sacanagens, assim, para o outro. É interessante. Enfim. O final aconteceu o que eu já imaginava que ia acontecer, de qualquer forma. E é um livro bom, assim, mas ele não se compara aos outros livros. Ele fica em terceiro lugar mesmo, porque... Não sei, faltou alguma coisa para mim me apegar tanto a essa história. Eu gosto dessa questão de família, de amigos, de laços que você faz com outras pessoas que não são do teu sangue, mas passam a ser tão família quanto. Ou mais, porque ele tinha um pai que era do sangue dele. E era um traste. E ele acabou, né, tendo outras pessoas ali ao redor dele que fizeram esse papel de pai, de irmão, de mãe. A mãe dele era boazinha, mas o pai não era. Então, ele tinha... Para quem não tinha nada, ele era um nada, um ninguém. Ele falava realmente. E no final, sabe, tantas pessoas, assim, que lutam por ele, que gostam dele, que amam ele. É legal de ver. Não é um livro para você fazer marcações. Eu, pelo menos, não fiz nenhuma marcação. Os outros livros eu fiz. Caso do Marcelo, eu marquei inteiro, né, todinho. Então, vai causar um estranhamento, com certeza. Eu sei que vai causar um em mim também. Mas esse livro veio antes de Marcelo e Porta Sussurrante, tá? Então, é uma escrita mais antiga do autor, um jeito dele de escrever bem diferente do que a gente está acostumado. Mas é interessante, é TJ, então a gente vai ler, tá? Enfim, mas não teve uma nota tão alta como eu queria que tivesse, tá? Mas eu gostei de conhecer a história. Aí, eu estava lendo, eu comecei a ler Uma Educação Mortal, que é outro livro da minha tibiar que estava encalhado, né? E... Tá, vamos falar da história primeiro. Aqui a gente tem a El, deixa eu ver, porque o nome dela é bem grande. Como é que é o nome dela? Esqueci. Ai, tá, tudo bem. Não sei. Perdi o nome dela, não está escrito aqui. Mas é um nome lá, o apelido é El, tá? E ela estuda numa escola que é a Shkulomansi. É uma escola de magia. Ela tem magia, só que ela não sabe lidar muito bem. Ela tem uma magia diferente e tal. E nessa escola, não tem professores. E tem monstros caminhando por essa escola. É uma coisa muito doida, tá? E aí, ela encontra, começa a fazer amizade com o Orion, que é um outro garoto ali, que começa meio a ajudar ela, meio... Meio competir com ela, uma coisa assim, tá? E eu não estava entendendo nada, não estava prestando atenção em nada, não estava gostando, não estava me apegando, achando muito jovem e muito sem graça e muito chato. E vou abandonar esse livro. Eu li bastante até. Só que eu pensei, ai, por que que eu vou perder mais o meu tempo numa coisa que eu não estou gostando? Adianta eu levar até o fim só pra dar um check e dizer que eu li? Acho que não, né? Então, não funciona pra mim, não vou ler continuação. Provavelmente é uma duologia, não sei, ou trilogia. Mas... Ai... Não curti, gente. Me desculpe aí, mas ele tem uma nota baixa mesmo. Não curti, pelo menos já desencalhei, já sei que eu não vou gostar. Então, tchau por esse livro. Agora eu vou abrir o pacote, tá? É um pacote da Arqueira, os pedidos do mês. Só romance, só romance. Romance. Muito romance, tá? Tem dois livros aqui. Não veio nenhum marcador desta vez. O primeiro é o Não Me Esqueça, da Judy Souto. Vamos ver sobre o que que fala esse livro. Eu não sei. Sei que é romance, mas não sei. Tem, pelo visto, tem visão dos dois personagens. Porque já começa com a ama. Então, deve ter visão dos dois. Casou bonitinho, né? Neste romance sexy e comovente, uma cerimonialista ambiciosa vai trabalhar no casamento mais midiático de sua carreira. Mas terá que reencontrar seu ex, um florista rabugento. Ama Torres, adora organizar casamentos, mas não tem a mínima intenção de ficar noiva. Dona de um pequeno negócio, ela sabe como apresentar os clientes aos fornecedores perfeitos para o evento dos sonhos. Bem, quase perfeitos. Na maior parte do tempo, Elliot Bloom detesta ser florista. Quando o pai lhe deixou a loja, ele a encarou apenas como um problema, mas não conseguiu abandoná-la. Já a ama não pensou duas vezes antes de largá-lo, dois anos atrás. Eles colaboravam em eventos durante o dia e, à noite, ela adressava com os dedos as intricadas tatuagens florais no corpo dele. Quando é contratada por uma celebridade e tem a chance de ser vista pelo país inteiro, o Ama descobre que Elliot também vai trabalhar no casamento. As noivas não ajudam nem um pouco, pois notam a química entre os dois e ficam determinadas a juntá-las. À medida que o evento toma vida, Ama e Elliot percebem que algumas coisas talvez possam sobreviver a uma completa catástrofe. Inteligente e divertido. Não me esqueça a história de duas pessoas que dão uma a outra e ao amor uma segunda chance. Então, é uma história de segunda chance. Eu talvez achasse que essa autora era uma autora brasileira, mas acho que não tem nada a ver, não sei de onde que eu tirei. E ela é da Califórnia, tá? Bem clichê! Bem clichê! Vocês perceberam, né? Vamos ler, vamos ver o que vamos achar. Olha a tatuagem dele, que bonita. Eu quero fazer uma tatuagem assim, de flores, um dia. Acho que sou bem branca, né? E o próximo livro é de uma autora que eu já li, a Abby Gimenez, Para Sempre Seu. Eu li o Parte do Seu Mundo, acho que deve ser com alguém de Parte do Seu Mundo aqui, se não me engano. E gostei daquele livro. Vamos ver. Um romance sobre primeiras impressões desastrosas, segundas chances hilárias e alegria de encontrar alguém que tem tudo a ver com você. A doutora Brianna Ortiz é uma mulher forte, então é amiga da outra, doutora do outro livro. Mas está muito cansada, ela acabou de se divorciar e seu irmão precisa de um transplante de rim. E sabe a promoção no trabalho que ela estava esperando? Pelo jeito é um novato intrometido que vai conseguir o cargo. Dois médicos. Jacob Maddox sabe que já ganhou antipatia de Brianna, por isso decide se explicar de forma incomum, numa carta escrita com caneta tinteira e papel especial. Bem, parece que no fim das contas ele não é tão ruim assim. Brianna começa a trocar cartas com Jacob e passa a conhecer melhor o médico, Caladão, que prefere uma vida sossegada a grandes eventos sociais. De repente eles estão almoçando juntos e debatendo as vantagens de se ganhar um pônei e percebem que tem muito em comum. Desde o encanto pela natureza até o gosto por histórias bizarras de hospital. Quando Jacob decide dar a Brianna o melhor presente imaginável, ela se pergunta como poderá resistir a esse simpático... Ah, ele deve ser dado um pônei pra ela, né? Ou talvez um cachorro? Não sei. Acho que eu vou gostar mais desse do que do outro, tá? Eu tenho essa impressão. Mas estão aqui os dois livrinhos. Vou começar um dos dois hoje mesmo, hoje é sábado, tá? Vou começar um dos dois, vou fazer minha unha. E... Acho que é isso que eu vou fazer hoje. Ó, já usei... A minha paleta nova. Só que eu tô esperando os comentários. Eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma make com a paleta nova, né? Só que ainda não foi ao ar este vídeo. Então, estou esperando os comentários pra ver se vocês querem. Aí eu mostro eu fazendo, né? Mas olha só. Basiquinha, né? A cor que eu já uso sempre. Esse batom é um batom da Avon. Só que, ó... Ele tem esse problema. Esse grande problema que ele gruda. Ele é um batom com glitter, mas ele gruda. E eu não gostei disso. Mas, enfim. É isso. Oi, vlog. Como vocês estão? Então... É... Nossa, o meu carrinho tá vazio, hein? Olha só. Como ele está vazio. Poucas leituras lidas ainda. E aqui é a Tibiar. Tem dois livros só ali. Tem um outro que tá aqui. Que eu vou ler depois. Vai ser a minha próxima leitura. Tem um outro que foi lido. Que tá aqui. Que eu não guardei lá ainda. Porque eu preciso tirar a foto de capa desse vídeo. Então, eu deixo aqui as leituras. Porque senão eu boto pra lá e acabo esquecendo que livro eu li nessa semana. Nesse vlog. Então, eu deixo aqui, tá? É... Eu comecei e terminei um livro, tá? Não tem muito livro também, gente. Porque as parcerias andam fracas. No final do ano, começa a não mandarem muito. É... Mês que vem, que é dezembro, já encerra. E aí, só o ano que vem, né? Daí, a gente tem que se inscrever novamente. Então, tem algumas parcerias minhas que eu não me inscrevo, né? Que eu só converso com eles por e-mail e tal. Eles me mandam o que eu quero. Tem umas que são assim. Mas tem outras que eu, de fato, me inscrevo na parceria, né? Pra ver se eu passo ou não. Pra poder... Continuar, né? E aí, encerra agora esse ano. A Fara é uma que sempre renova. Dificilmente... Ó o Alvin ali. Alvin! Dá oi pro vlog. Tudo bem? Tudo bem, filhotinho? Parece um filhotinho, né? Mas ele tem 10 anos, gente. Fofinho! Fedidinho! Preciso de um banho. E eu não tenho condição. Porque me dói meu joelho, dói minhas costas. No chuveiro eu dou, às vezes, né? E o pet shop tá muito caro. Então, não dá pra mandar sempre. Coitado. Teria que mandar toda semana, mas não consigo. Olha o assunto que a gente foi, né? Pra pets. Mas... É... E aí, encerra em dezembro, né? E a Fara renova. A não ser que você não tenha entregado conteúdo e tal. Daí você não renova. Mas é bem difícil de acontecer. Eu todo ano renovo, né? A não ser que eu queira sair da parceria mesmo. Mas eu acho que a Fara é uma que vai me acompanhar, assim, por muito tempo. E aí... Mas a maioria das parcerias das editoras não renova. Você tem que se inscrever novamente. Passar pela seleção novamente. E aí, né? Ver se passa ou não. E isso acontece lá por janeiro, às vezes fevereiro, dependendo da editora. Então, como a gente vai receber livros? Quando a gente vai receber livros? Final de fevereiro, março. Lá por março é que começa esse fluxo de livros novamente, tá? Então, por isso que tá assim. As moscas. Mas tá tudo bem também, porque aí eu consigo, né? Nesse período, nesse ato, ler os meus livros que estão encalhados aqui na estante. Que não tenho muitos que eu mostrei pra vocês. Eu até nem contei, mas eu tô com até que bem poucos não lidos. E quase que 100% de fantasias, né? Livros de romance, drama, suspense. Suspense, eu não tenho não lidos. Eu só tenho fantasia, eu acho. É, de fato. Realmente. Tudo fantasia barra ficção científica, né? Porque daí tem os da Octavia, então é meio fantasia, meio ficção científica. Enfim. São esses os livros, né? Tá, mas vamos falar então do livro que eu li. Comecei, eu li no final de semana. Então, eu nem... Final de semana, dificilmente eu venho aqui conversar com vocês. Porque eu gosto de ficar mais em off, né? E eu li este livro, então, não me esqueça, da Julie Soto. O que a gente tem aqui? A gente tem uma cerimonialista e um florista, tá? A Ama é uma cerimonialista. Ela trabalhava com uma outra mulher. Aprendeu algumas coisas com ela. Só que a mulher meio que não deixava ela ser ela mesma, sabe? Porque ela se dava muito bem com as noivas. E as noivas convidavam ela pra despedir de solteiro e tal. E a mulher não queria que ela fosse. Ela falava que era antiprofissional e que não era pra ela ir. E ela ficava meio assim, né? Ela também queria fazer casamentos com orçamentos mais baixos. Queria fazer com que todo mundo tivesse acesso. Com que fosse o casamento dos sonhos da pessoa. E essa mulher também não deixava. Ela queria só coisas grandiosas, quem pudesse pagar. Enfim, até que ela saiu, montou a própria empresa dela. E agora ela é a dona do próprio negócio. Ele assumiu a floricultura do pai dele, né? Ele tem um dom, assim, se dá muito bem com as flores e tal. Só que não é o que ele gosta, de fato. Ele gosta mais de engenharia ou arquitetura, não lembro agora. Ele chegou a se formar. Mas ele achava meio uma obrigação no começo. Enquanto o pai dele ainda trabalhava junto com ele. Foi quando ele conheceu, de fato, a Ama. E aí eles começaram a se dar muito bem e tal. Começaram a fazer alguns projetos juntos. Ela ainda trabalhava pra essa outra mulher. E começaram meio que a ter um relacionamento. Só que não deu certo. E a gente vai descobrir mais pra frente como que isso foi, né? E aí tem cenas... Assim, o que acontece? No ponto de vista, né? Narrativa da Ama, a gente tá vendo o presente. O que está acontecendo no presente. Que é, ela pegou um casamento novo pra fazer de uma influencer super famosa com a outra mulher. Então, as duas vão casar. E vai ser, assim, tipo, o casamento do ano. E quiseram ela. Então, ela vai ser a ceremonialista desse casamento. Quer que tudo seja perfeito pra elas e tal. Vai pesquisando. Ela tenta descobrir como foi o pedido de casamento. Ela consegue analisar pelo pedido o estilo da pessoa. O que eles gostam e tal. Então, vai conversando com elas e tal. E ele vai ser o florista desse casamento também, né? E aí eles vão ter contato novamente depois de anos. Por quê? Porque eles tiveram, né? Um lance ali no passado. A visão dele, o ponto de vista dele, que é o Elliot, é no passado. Então, a gente vê... No começo, pelo menos, né? A gente vê como que eles se conheceram. Como que eles ficaram juntos. Tem cenas quentes sempre ali dentro da floricultura, tá? Os dois ali se pegam geral. E a gente vai vendo, assim, as rachaduras depois. Ela é uma pessoa que ela... Apesar de ela fazer casamentos, ela é meio contra. Por quê? Porque a mãe dela já casou mais de 20 vezes. E ela entrou nesse floricultura também, tudo. Pra ver as coisas pro casamento da mãe dela. Como a mãe dela já casou muito e vive se divorciando. Cada vez que a mãe dela se divorcia, ela sofre, de fato. E vai lá e fica na casa da filha. E elas, né? Ficam ali conversando. E ela vai tentando fazer com que a mãe melhore e tal. Enfim, daqui a pouco a mãe casa de novo. E casa de novo, casa de novo. Então, ela é meio contra esse negócio de casamento. Ela não tem uma boa experiência. E ele, assim, queria levar o casamento... O casamento... O relacionamento deles pra outros patamares. Mas ela tem muito receio disso. Enfim, aconteceu algo lá. E agora a gente vai ver os dois convivendo junto neste casamento atual. É um livro fofo. Mas, ao mesmo tempo, tem hot. É um livro gostosinho. Um livro clichê. Um livro, assim, pra tirar da ressaca. Pra você ler rapidinho. Em dois dias. Não tem muita coisa pra se pensar. Não tem tantas questões profundas por trás. Nada que te mova pra outros lugares. A não ser o romance em si mesmo. Então, é meio que isso, tá? Eu gostei de ter lido. Não é o melhor livro de romance. Mas é um livro que não me irritou, tá? Personagens adultos. Então, ok. Ele tem tatuagens de flores. Então, ela gosta muito de ver as tatuagens dele. E saber o que é. E beijar as tatuagens. O nome dela é Amarilles, tá? Então, ele tem tatuagens de flores extintas. É bem legal, assim. Tem o cabelo comprido. Ela é baixinha, mas tá sempre de salto. É legal, gente. Assim, vocês que gostam mais de romance do que eu. Provavelmente vão gostar ainda mais desse livro. Porque é um livrinho bom. Então, como eu falei pra vocês. Eu vou começar esse aqui, tá? Mas eu não sei se ainda. Acho que ainda hoje. Hoje eu tenho médico. Então, daqui a pouco eu vou me arrumar. Eu poderia ter me arrumado antes. E vindo aqui falar com vocês mais arrumada, né? Mas, porém. É o tempo que deu. E eu resolvi vir antes. E tá tudo bem. Depois, quem sabe, eu volte aqui para este vlog. Não sei ainda. Tá um tempo feio, chuva. Ontem foi o maior calor. 30 graus. Hoje tá... Tô de casaco, né? Hoje tá frio. Olha só. Não tem como o corpo aguentar. Não tem como. Eu tô... Ainda bem que não dá pra vocês verem. Minha camiseta suja. Ó, o Alvin voltou ali. É... Eu não sei vocês. Mas eu, assim, em cada estação, eu elejo a minha roupa favorita de andar em casa. E agora, a eleita da vez foi essa blusa preta. É da Bonita de Pele. Ó, que é sujeira. Eu derramei iogurte. É da Bonita de Pele. Então, ela é folgada. Ela é gostosa. Ela dá certo com qualquer roupa. Então, é a minha roupa de andar em casa. Então, vocês vão me ver muito com ela. Não sei se vocês fazem isso. Comentem aqui pra mim. E aí, eu botei só um casaquinho. Tô de calção aqui. Mas tô passando meio que frio nas pernas. Mas como eu vou ter que sair, vou trocar de roupa. Então, tá tudo bem, né? Então, depois eu volto. Eu não sei como é que eu consegui enroscar o meu vestido na rodinha da cadeira. Meu Deus. Mas tá bom. Vamos sentar. O Enzo não entende por que você está de vestido com frio. Por que você está de regata? E daí, você está de casaco. Pois é, porque eu quis vestir esse vestido hoje. Só por isso. Deixa eu ajeitar aqui. Meus cabelos estão... Uó. Enfim. Comecei a ler aquele outro livro que eu falei que eu ia ler pra vocês. Tô quase na metade. Que é o Para Sempre Seu. Vamos analisar essa capa. Olha ele como... Ai, as meias, gente. Essas meias. Ele usa meias de bichinhos para agradar os sobrinhos dele. Mas, no fim, eu acho que ele gosta, né? Mas aqui... Mas a descrição dele... Aqui ele está com o cabelo meio escuro. Mas a descrição dele é que ele é meio ruivo. Acho que... Não sei. O cachorrinho... O cachorrinho é o cachorrinho dele. O cachorrinho tem três patos. Eu tinha falado pra vocês que achavam que, de repente, ele ia dar um presente pra ela e ia ser um cachorro. Acho que vai ser um pônei mesmo. Não sei. O que é que temos aqui? A gente tem a Brianna, que é a médica da emergência. Ela está prestes a ser promovida quando o chefe dela enfim se aposentar. Só que ele não se aposenta nunca. E a gente tem o Jacob, que é um médico novo ali. E eles apelidaram os enfermeiros todos ali, apelidaram ele de doutor morte. Porque no primeiro dia dele já morreu assim umas oito pessoas. Mas, claro, que cada um tinha um motivo grave. E ela meio que foi defendendo ele, assim, né? Sem conhecer ele. Falando, não, é porque tal pessoa estava terminada, tal pessoa levou um tiro, né? Assim, tipo, só defendendo ele. E aí ela estava crente que ela ia ganhar essa promoção, né? E aí ela foi falar com o chefe dela e ele falou Olha, eu ainda não estou me aposentando, mas outra pessoa vai concorrer ao cargo com você, que é o médico novo. E ela ficou puta da vida dela, ficou odiando ele. E aí, assim, eles não se conhecem ainda pessoalmente, não se cruzaram ainda. Apesar de trabalhar no mesmo local, né? E aí, quando ela está atendendo um paciente ali, né? As pressas, ela passa correndo, bate nele sem querer, derruba o celular dele, quebra o celular dele. Ele nem conta pra ela, ela nem sabe. E esse paciente é o irmão dela que está fazendo diálise porque ele está com um grave problema, né? Ele tem uma doença que aconteceu muito rapidamente. Isso abalou as estruturas dele, dela, porque ele é o irmão mais novo dela. Então, ela meio que se sente parte mãe dele. E está sendo muito difícil para os dois. E ela não é compatível pra doar o rim e ninguém da família é compatível. Então, é muito difícil conseguir um doador de fora, né? Alguém que vá doar pra uma pessoa desconhecida. Isso é muito raro de acontecer. Enfim, daí ele acaba entrando ali no quarto sem querer e tal. Daí eles conversam um pouquinho e ela não está com um pouco de raiva dele. Ele acha ela muito bonita. Só que ele, gente, ele é bem peculiar, assim, porque ele tem muita ansiedade. Ele sofre com ansiedade. Então, ele tem um pouco de fobia social. Ele, assim, quando não conhece a pessoa, ele fica muito fechado. Então, ele entrou ali nesse hospital porque ele fez uma transferência de um outro. E ele era chefe do outro hospital, só que a ex dele trabalhava lá. E a ex dele vai casar com o irmão dele. Simples assim. E ele vai ter que ir no casamento. E ele meio que falou que pra família dele, porque a família dele está muito preocupada em relação a ele. Eles não querem aceitar. E ele mesmo já aceitou. Ele superou, entre aspas, mas ele já aceitou que tudo bem. Ele vai no casamento, sabe? Muito evoluído, tá? Ele é muito evoluído. Ele é muito diplomático. É o que as pessoas falam dele. E aí ele acaba tendo que falar pra família dele que ele tem alguém, tem uma namorada, enfim. E quem vai ser essa namorada, né? Isso acontece um pouquinho mais pra frente da história, mas é uma história com um namoro falso. É um enemy to lovers também. E aí eles acabam entrando num depósito ali, que ela foi pra chorar e ele foi lá também pra se acalmar. Assim, eles acabam se esbarrando, conversando um pouquinho. E a partir daí vai começando a amizade deles. Ele escreve uma carta pra ela. Peça desculpar do jeito que ele agiu, por ter entrado na sala. É no quarto. Fazia tempo que eu não bocejava que deu. E essas coisas. E ela, assim, achou muito legal ele ter mandado uma carta e tal. Daí ela começa a se corresponder com ele por carta. Então eles não conversam, eles só se falam por carta. Depois vai evoluindo, eles falam pelo Instagram e tal. Até que eles ficam amigos e até que ele tem uma atitude, assim, muito legal em relação a ela. Que ela fica muito agradecida e acaba topando, assim, ser a namorada fake dele. Até agora estou gostando bastante. Estou, assim... Claro, é um clichê e tal, mas trata de outros assuntos, né? Trata de ansiedade, fobia social. Trata dessa doença do irmão. Ela também tá se divorciando. Então o marido traiu. Ela é a melhor amiga da personagem do outro, da Alex. É legal, ela aparece aqui também. Então, é um livro que tá me agradando. Eu tô lendo, assim, feliz, sabe? Tá sendo quentinho no coração. Os dois personagens são muito legais. Ele, principalmente, é um cristalzinho, gente. Que personagem maravilhoso, sabe? Apesar de ele ser, assim, fechado. Não ser tão aberto, tão simpático com todo mundo. Ele é gentil. Ele... Todo mundo que conhece de fato ele fala muito bem dele. Então, é legal. Eu gosto dos dois juntos. Acho que eles têm química, acho que eles combinam. Vamos ver o desenrolar quando, de fato, aconteceu alguma coisa e ainda não aconteceu. Vamos ver quantas páginas tem esse livro. Eles têm... Cadê as páginas, gente? As últimas páginas não tem marcação de páginas. Olha só, não tem marcação. Mas deve ter quase 400... Sei lá. Enfim, bastante páginas. Então, eu vou ler. Vamos ver se amanhã é feriado. Então, provavelmente, eu não vou ler nada. Porque domingos e feriados eu vou na sogra, vocês sabem. De quando eu vou pra lá, eu não leio, né? Muito difícil eu ler. Mas... Eu não sei. Eu peguei outro livro pra ler. Tá lá. Lá aqui, ó. Deixei ali. É o... Caso do Homem Morto no Fosso. Peguei no Kindle, esse. Mas eu tenho ali, né? A continuação de... Ai, eu sempre esqueço. Ai, não sei nem cadê. Mas eu sempre esqueço o título desse livro. Aqui. O último... Tá até aqui, eu não sei pra vocês. O último sorriso. Na cidade partida. Eu gostei bastante desse livro. Mas eu comecei aquele... Mal comecei, tá? Só li o prólogo e li um pedaço do primeiro capítulo. Vamos, entra a coisa. Olha só o que eu fiz no livro. Nossa, eu grifei. Meu Deus. Por que eu grifei esse livro? Nossa, mas nem foi tão bom assim pra eu grifar. Depois eu quero vender. Daí, tá tudo grifado. Quero só ver. Eu gostei muito desse. Mas o outro eu comecei e achei... Ai, tão desconectado dessa história. Tão esquisito esse começo. Mas não sei. Não vou desistir ainda. Não vou abandonar ainda. Tá meio cedo. Vou ler mais hoje. Vou ler hoje. Vou ver como eu me sinto. E daí eu decido até o final da semana o que eu faço, tá? Vou tentar fazer pra vocês, Maqui e Fala. Um vídeo separado só de Maqui e Fala. Não tem muito fundamento. O que eu vou fazer? Porque daí o conteúdo do vlog eu vou separar. Aí falta o conteúdo pro vlog. O vlog. Pro vlog. Acho que eu vou fazer nesse vlog mesmo. Talvez. Ah, porque então sexta. Talvez eu faça Maqui e Fala daí. Aí eu falo de repente do final desse livro. Hum, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Eu sei que vocês pediram no último vlog que vocês querem. E aí eu vou fazer para agradar vocês. Então, por favor, já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Verifique aí se você já é inscrito ou não. Às vezes você está assistindo esse vídeo e você nem é inscrito. Gente, queria muito crescer no YouTube. Está tão difícil. Tão difícil. Passa ano, passa ano. E eu continuo crescendo muito a passo de formiga. Porque de fato eu não fiz nenhum conteúdo que viralizou. Geralmente os conteúdos que viralizam são polêmicas. Essas coisas que eu não curto muito. Então, enfim. Claro que eu quero crescer mais. Eu quero atingir mais pessoas. Mas eu não fico tão preocupada com isso. Não fico só pensando nisso, sabe? Porque essa rede que a gente forma. Essa comunidade que a gente forma. Mesmo que poucas pessoas que estão sempre interagindo. É mais importante para mim do que ter um número de inscritos que... Sabe? Não assistem o canal. Não comentam. Por isso que é muito importante que vocês comentem também. Nem que seja um emoji. Nem que seja um... Adorei o vídeo. Sabe? Ah, quero ler esse livro. Às vezes... Eu sei que muitas pessoas não comentam. Porque não sabem o que comentar. De repente não tem interesse naquele livro. Nunca leu. Não sabem de fato o que falar. Mas pode falar qualquer coisa. Qualquer coisa é importante. Para a gente é importante. Por quê? Porque o YouTube entrega o quê? Os vídeos que tem mais likes. Os vídeos que tem mais comentários. E a gente depende disso. Então, infelizmente. Se vocês puderem me ajudar com isso. Se vocês puderem também comprar os seus livrinhos. Ou qualquer coisa da Amazon. Com o meu link da Amazon. Vocês também me ajudam. Uma pequena comissão, tá? Tá sempre no box de descrição. Tá? Dos livros que eu falo no vídeo. Geralmente. Quando é book haul eu não coloco. Porque é muito, muito livro. Tá? E eu faço tudo pelo celular. Então, confesso para vocês que é meio trabalhoso. Mas você pode entrar no link geral. E pesquisar o livro que você quer. E comprar. Ou qualquer outra coisa. Se puder. Salvar nos favoritos. Alguma coisa assim. Vocês já estão me ajudando. Tá bom? Já que eu não tenho nenhum programa de afiliados. Nem membros. Nem nada. Não tenho catarse. É uma ideia que eu tenho. Mais para o futuro. Só que eu fico meio insegura. Assim. Será que vão ter pessoas suficientes? Será que alguém vai querer, de fato, pagar? Para ter conteúdo, né? Então, eu fico meio receosa em relação a isso. Mas é isso. Já falei de outras coisas. E vou lá para o sofazinho. Para começar a minha leitura. Vocês pediram. E aqui estou eu. Para fazer um maquia e fala. Com a paleta da Marisate. Eu estava pensando se eu ia fazer uma make mais colorida. Ou uma make mais neutra. Mas resolvi fazer uma make neutra. Para começar, pelo menos. Se vocês querem uma make colorida. Deixe nos comentários pedindo. Para eu poder saber o que vocês querem, tá? Porque, assim. É mais legal de ver a pessoa fazendo uma make colorida. É. Porque provavelmente vai dar muito errado, tá? Porque eu não tenho tanto costume assim. Mas o que, de fato, pode inspirar e motivar vocês a se maquiarem mais. É uma make rápida e fácil. Então, resolvi fazer essa, tá? E aí, vou comentar sobre o livro que eu li. Que é o Para Sempre Seu. Que eu terminei de ler. Tá? Fazer essa make exclusivamente para vocês, gente. Porque eu não vou sair. Então, vou gastar meus produtos com vocês. É. Primeiro. Vou usar a base da Nina Secrets. Que é a que eu sempre uso. Com a esponjinha da Marisate. Vou passar pouquinho. Porque eu não quero muita cobertura. Porque, como eu falei, não vou sair de casa, né? Então, vou só, sabe? Esconder as imperfeições rapidinho. Eu tenho que usar o espelho aqui, gente. Senão, eu não vou enxergar. Sobre o livro, então. Terminei de ler ele. E me agradou muito mais do que eu esperava que fosse me agradar. Ele não é só um clichê. Ele tem camadas. Porque fala da ansiedade, né? Do problema de ansiedade muito grave que o Jacob tem. Fala sobre família. Fala sobre casamento. A medicina também. Mas a medicina, assim, é... Fica em segundo plano. Fala sobre doação de órgãos, né? Sobre esse problema de falência renal que o irmão dela tem. Então, são vários assuntos bem importantes. Ela também tem um problema muito grande de confiança. Porque o ex-marido dela traiu ela. Olha, gente, como passei rapidinho. Olha. Vocês vão ver que só vai demorar porque eu vou falar. Mas é muito rápido. Eu esqueci a escovinha de pentear sobrancelho. Mas tudo bem. Eu vou usar um pó. Tô usando esse da Eudora também. O sol com um pincelzão bem grande. E aí eu vou só passando aqui pra selar essa base. Então, como eu tava falando, ela tem um problema muito grande de confiança. De confiar nas pessoas. De acreditar que dessa vez é real. Ela passou 12 anos, se não me engano, com ele. Ele traiu ela como uma amiga dela. Então, pra ela foi terrível, assim. E tem mais um agravante que a gente fica sabendo só no final. Mas eu vou pegar o negócio. Senão vai ficar estranho, tá? Mas eu não preencho a sobrancelha. Porque eu confesso que eu tenho preguiça. Mas é isso aqui, ó. Eu faço só. Tô uma escovadinha. E agora, pra ela, é muito difícil confiar, né? E aí os dois estão naquele negócio de... Ai, vamos fingir esse namoro. Porque, né? A família dele quer que ele seja feliz. E ele quer que o irmão dele seja feliz também. Que a ex seja feliz. Porque ele é uma pessoa que não existe no mundo real, né? Porque ele é maravilhoso. Ele é simplesmente maravilhoso, gente. Esse personagem. Nossa, vocês vão amar se vocês lerem. Ele é muito legal. Muito gentil. Muito bonzinho. Muito maravilhoso. Então, eu passo um... Bronzer. Que é esse daqui. Que eu nem sei se existe ainda, gente. Da Ruby Rose. Olha só. Tá velho, velho. Deve ter vencido. Mas é a cor que eu gosto. Eu passo aqui, ó. E fica show. Já fica do jeito que eu quero. E agora já vou pro olho. Olha só. Que rápido, né? Então... Vou pegar essa marronzinha. Que é a única que tem. Essa primeira aqui. Com um pincel fofinho. Dou uma batidinha. E começo a fazer o côncavo. Se precisar, pega um pouquinho mais. E vai contornando aqui, ó. É só fazer esse movimento de vai e vem. Que já fica esfumadinho, ó. Olha só. Viram a diferença? Já dá um... Tchan, né? E aí eu passo um pouquinho aqui. Vou pro próximo olho. E faço a mesma coisa no outro olho. E tá doendo nas minhas costas. Essa posição que eu tô aqui. Meu Deus. Eu tô aqui no baú da cama. É bom que fala? Sei lá, deve ser. Mas essa... Essa... Azul aqui é brilhosa. Linda. Tem uma roxa aqui muito bonita também. E essa... Essa gold aqui também. É um amarelão. Não sei se fica bom, mas... De repente eu vou testando todas. Cada vez eu faço uma. Ó. Aqui eu acho que é o suficiente. Gente, hoje eu tô gravando só por amor à causa mesmo. Porque tá chovendo. E tá escuro. Tive que pegar ring light. Coisa que eu nunca uso. Porque eu uso a claridade natural. Então... E aí, com essa mesma cor. Com um pincelzinho assim, ó. Eu pego e passo um baixo. Isso abre o olhar. Quem tem olho pequeno, não passa lápis de olho, tá? Que fica pior. Usa, assim, uma sombra marrom aí embaixo. E aí, ó. Abre o olhar. Sempre faço isso. Aqui. E eu não tô falando do livro, né? Mas é que eu quero explicar o que eu tô fazendo. Pra vocês. E aí, é muito legal ver os dois, assim. A amizade que eles fazem. E quando, de fato, eles vão ficar juntos. É bem no final do livro. E aí, eu achei que a autora não ia fazer. A coisa que todos os autores e autoras de livros de romance fazem. Que é, depois que eles se acertam, arrumar um outro problema. Pra eles brigarem, pra depois voltarem. Eu achei que não ia fazer. Mas fez, tá? Só que foi um... Foi uma coisa que não... Assim, geralmente são problemas que você resolve na conversa. Que era só os dois sentar e conversar e estaria resolvido, né? Mas nesse caso, não. Eles sentam, conversam. Mas é um problema mais psicológico. É um problema de trauma, realmente. Então, acho que fez sentido nessa história, sabe? Então, realmente, precisava ter isso. Precisava. Não achei desnecessário, não. Aí, eu pego com o dedo. Porque com o dedo, você consegue espalhar melhor. E ele abre mais a cor. Eu vou pegar essa aqui, ó. A champanhe. E aí, eu vou passar aqui. Se você passar com o pincel, ele não vai depositar tanta cor. Principalmente... É... Sombras com brilho, ó. E aí, eu passo com o outro dedo. Isso aqui. Olha só. Não sei se ficou certo. Porque eu tô olhando ali. Mas... Quase que peguei a sombra errada. Jesus amado. Já fiz isso outro dia. E eu tô usando só essa paleta agora. Tá? É isso aí de sombra. Agora, você vai para a máscara de cílios. Eu tenho uma aqui que já tá velha. Mas eu quero gastar. Que é isso aqui. Inclusive, se vocês tiverem dicas de máscara de cílios boa aqui. Levante, dê volume. Fique cílião. Deixem aí. Que eu... Possivelmente, vou precisar comprar. Máscara. Vou passar com vocês. Geralmente, essa parte eu não faço. Eu pulo, né? Mas vou fazer o passo a passo hoje. Pra vocês verem como é rápido. Deu oito minutos gravando. E eu parando pra falar. É uma maquiagem de dez minutinhos, gente. Ah, não tenho tempo de me maquiar pra trabalhar. Eu queria me maquiar, mas... Não dá tempo. Tira dez minutos do teu dia. Que você vai conseguir. E você vai ver como você vai se sentir melhor. Eu não me maquio todo dia. Porque, de fato, não tenho necessidade, né? Porque eu fico em casa. Eu trabalho em casa. Mas se eu saísse pra trabalhar. Como eu fazia antigamente. Eu sempre me maquiava. Todo dia. Porque eu gosto, né, gente? Se você não gosta, tá tudo bem. Mas se você gostaria de mudar. E gostaria de fazer isso acontecer. Então, você tem que começar. E não precisa ser essa paleta. Tá? Qualquer paleta. Qualquer sombra que tenha um marronzinho. Você pode passar só o marrom se quiser também. Mas eu gosto de brilho. Então, eu sempre passo um brilho. Porque eu acho que também abre o olhar também. Eu passei uma camada em cada. E agora eu vou passar a segunda camada. Então, eu achei um livro que é gostoso. Aquece o coração. Tem personagens maravilhosos. Entreteu muito bem. Eu gostei. Não tive vontade de abandonar em nenhum momento. Não revirei os olhos pras coisas que estavam acontecendo. Torci pelo casal. Queria que eles ficassem juntos logo. Queria que um percebesse que o outro gostava. Porque os dois ficam assim. Sabe? Um tá apaixonado pelo outro. Mas acha que o outro não tá por ele. Sabe? Então, fica aquela coisa de... Ai, você não tá enxergando. Fala pra ela. Fala pra ele. E aí, você fica assim. Torcendo muito pelo casal. Então, eu acho que é uma dica aí de romance bem legal. Que, possivelmente, quando alguém me pedir. Eu vou reforçar aqui embaixo. Quando alguém me pedir uma dica de romance gostosinha e tal. Que vai agradar muitas pessoas. Bem possivelmente, eu vou dar essa dica. Porque eu acho que, realmente, ele tem esse potencial. E tem potencial de ser favorito de muita gente também. Pra mim, é um pouco difícil favoritar livros de romance. Assim, que não seja um drama e tal. Eu não sei. Porque não é o meu estilo favorito. Apesar de ter gostado desse livro. Da Quatro Estrelas. Não é um tipo de livro que eu favorite, assim, facilmente. Sabe? Então... Mas... Dos últimos romances clichês que eu li. Ele é um dos melhores, realmente. Junto com Parte do Seu Mundo. Parte do Seu Mundo também é legal. Da mesma autora. Que é com a amiga da Briana, né? Então, os dois são livros bem legais. Acho que essa autora é uma autora... Ai... Pra gente ficar de olho. Agora falta só o batom. Eu vou usar esse aqui da MAC. Que eu gosto. Que é o Pink Blade. Que é uma cor rosinha, assim, ó. Tá parecendo mais rosa aí. Mas ele não é tão rosa, assim. E aí... É meio neutrinho, assim, né? Vou passar esse. Enquanto eu passo, não posso falar, né, gente? Então, vocês só observem. Vocês estão escutando o barulhinho da chuva? Deixe um emoji de chuva ou de make, se você assistiu até aqui. Porque eu já vou encerrar esse vlog também, né? Já tenho uns conteúdos suficientes para um vlog. E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Querem mais? Comentem. O que vocês acharam dos livros? Comentem aí também. Enchem de comentários. Vou soltar meu cabelo pra ver como é que ficou. Meu Deus, meu cabelo tá muito escuro. Socorro. E é isso. Uma make básica. Batequinha. E eu vou... Agora eu vou gravar dois reels. Vou tirar essa roupa. Tirar essa blusa que não vai combinar, né? Com as capas dos livros. E vou gravar dois videozinhos. E começar um novo vlog, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like nesse vídeo. Usar os meus links que estão aqui embaixo. Sempre dê uma olhadinha, tá? Se você for comprar alguma coisa na Black Friday, lembre-se de mim. Use meu link que você me ajuda muito, tá bom? Um grande beijo. Até mais!